Hoje Eu Sou Obrigado Vendo a mulher que eu amo, nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber É a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais E pra cantar comigo, o William Assunção Deixa comigo, meu parceiro, o Josafá Cardoso E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber Vou beber É a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais E esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter um abrigo, correndo perigo No mundo da dor Seu rosto machado, cicatrizado da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois de eu te dar Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz Se esqueceu, finge não lembrar Tudo que eu fiz Se esqueceu, finge não lembrar Tudo que eu fiz Para fechada se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Pare e pense mais um pouco antes de partir A porta estará fechada se o dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Bacana, pessoal Novamente aqui Josafá Cardoso A Seréia, a Sebrega É muito bacana Abraço para o nosso amigo Canal Nostálgico Da Juan Ferreira Divulgações E também Rony de Souza A cantora Selma Wagner E o João Gabriel É o autor lá O compositor da música Número Restrito É isso aí Tamo junto Os Osas são amigos do Josafá Tamo junto aí Pessoal do Tocantins É isso aí Tamo junto Selma Wagner Cantora E também todos os nossos amigos aqui Do nosso Chat Love É isso aí O que é o Chat Love? É o nosso chat da nossa live de carreta Que toda noite acontece às 19 horas Com as carretas dos cantores Que passam no bus Aqueles que atingem uma pontuação Vai pra carreta Hoje é 15 minutos Mas na carreta É ao vivo Uma live legal pra caramba Com nossos amigos Prestigiano O pessoal do Chat Love Prestigiano Todos os cantores Às 19 horas Lá é até 2 horas Então hoje tem Todo dia tem Então bora lá Josafá Cardoso Vai estar lá Muita seresta E muito brega Que o povo gosta Bora lá Todo tempo e toda vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Sem você não viverei Cantando chama o seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Todo tempo e toda vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Sem você não viverei Sem você não viverei Cantando chama o seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Música 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 Quando a noite chega, eu me sinto tão sozinho E quando é madrugada, eu acordo pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande, mas porém não vejo uma saída Você entrou na minha vida, deixando em mim a cicatriz do amor Eu já tentei amar outras mulheres, mas não encontrei nelas o que encontrei em você Confesso, com certeza existe uma fonte de prazer entre eu e você Preciso esquecer que você ainda existe Preciso arrancar do meu peito a marca da dor Por que que a gente ama tanto a pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada Quando a noite chega, eu me sinto tão sozinho E quando é madrugada, eu acordo pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande, mas porém não vejo uma saída Você entrou na minha vida, deixando em mim a cicatriz do amor Eu já tentei amar outras mulheres, mas não encontrei nelas o que encontrei em você Confesso, com certeza existe uma fonte de prazer entre eu e você Preciso esquecer que você ainda existe Preciso arrancar do meu peito a marca da dor Por que que a gente ama tanto a pessoa errada Por que que a gente ama tanto a pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada Preciso esquecer que você ainda existe Preciso arrancar do meu peito a marca da dor Por que que a gente ama tanto a pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada Canal Nostálgico Música com guardade É isso mesmo Canal Nostálgico E Josafá Cardoso CD antigo, mas tem CD novo Pra gente tocar lá na nossa live Carreta Top Show É isso aí, tamo junto Abraço Josafá Cardoso E todos os nossos amigos É muita seressa e muito brega no nosso chat love 19 horas Live de carreta Muito obrigado a todos, valeu